Música Salve, salve galera que curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, to trazendo mais um vídeo pra vocês de Rainbow Six City galera, isso mesmo, to trazendo mais uma partidinha de Rainbow Six aqui galera Só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito, já vem com aquele like pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, bastante like galera e bastante compartilhamento aí, e bastante comentários, comentários também são muito importantes, ajuda bastante no canal galera, então comentem bastante aí E vamos aqui, vamos aqui tentar defender, a gente estamos jogando na defesa, essa aqui é o primeiro round velho, vamos ver se a gente consegue jogar bem aqui essa partida velho, vamos lá Deixa os caras ali, por enquanto eu vou proteger essa, essa parede aqui, essa parede, quando você estiver jogando, nunca tente de, de reforçar essa parede velho, essa parede aqui, se vocês vão reforçar E os caras vão conseguir fazer a ligação e vão pegar todo mundo com as pernas de calça curta velho, então essa parede é muito importante ser reforçada, beleza? Vamos tentar, vamos pegar o coletinho ali, ó, com o cara colocar a marmita no chão pra nós, vamos pegar a marmitinha aqui ó E os inimigos localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo E o drone por aqui em algum lugar velho Vamos fazer aqui, a ligação, formou o impulso Alguém reforça aqui no ping aqui ó Beleza, vamos colocar nossos espinhos por aqui, vamos colocar mais um espinho nosso aqui E muita flora nessa calma velho Por enquanto eu vou ficar aqui velho Mais um espinho Vamos colocar esse espinho aqui na entrada Calma Vou dar um strife aqui, vai que eles quebram a janela né Calma, só esperar um pouco agora, vamos tentar escutar velho Se eu ficar em silêncio galera, é porque eu tô tentando escutar os passos dos jogadores Então, espero que vocês entendam velho Estão vindo escada Tô louco aqui Preparando agulhas Tão nosso sapão Caiu nosso sapão Peguei um Oficinas posicionadas Tão na clarabóia É por munição Calma Apenas uma brincadeira Tá na escada do Pulse Tá na escada do Pulse Sim Peguei Boa, tô jogando muito, jogo muito né velho, pode falar Brincadeira rapaziada, brincadeira, humildade, humildade, disciplina, vida louca Vai escutar Vai, carrega Colocar ali ó, pra eles não virem daqueles Ah não, tá muito ativo E o que é aqui ó Boa, fizemos uma play muito boa rapaziada Aí sim, matamos 3 Matamos 3 Quando eu escutei que ele caiu no meu espinho velho Olha lá Toma Bocão, bocão Matamos 3 aqui velho Jogamos demais, jogamos bem Isso aí velho Como que eu falei pra vocês galera Se eu ficar em silêncio é que eu to tentando escutar o passo deles tá Não levem a mal velho Vou jogar aqui de Ash Vou de Ash, de carga explosiva mesmo Carga e demolição Vou sim, beleza É que esse jogo ideal galera É você prestar atenção nos passos velho Então, tentando escutar os passos dele pra saber de onde eles estão vindo velho E conseguimos fazer uma play muito legal Colocamos nossos espinhos, espalhamos espinhos pelo mapa E que nem nessa ultima, nessa ultima kill que eu peguei aqui Vocês viram, eu escutei o barulho do Blackbeard caindo no meu espinho Eu fui lá, o cara tava lá, batata Muito bom jogar com o Lesion Eu recomendo você jogar bastante com o Lesion na defesa Além dele ajudar bastante a defesa Vocês conseguem Vocês conseguem fazer uma arma dele Não é ruim galera A arma dele é muito boa na defesa, velho, beleza? O drone localizou uma bomba Mano, o drone não passa por aqui por baixo Como isso, velho? Como isso, mano? Não entendo isso, velho, mas beleza, né? Nossa, esse cara tá marcando o drone que nem ranqueada, velho Calma aí, não gasta não, não gasta não Quebra o Capca dele Agora é tarde demais Já foi tudo? Eu me esqueci que tinha... Quantidade, foi mal Fechou, de boa Depois você usa o outro aí pra quebrar Falta 5 segundos Bele O desativador foi protegido novamente Pegar essa câmera aqui, né, velho Mano, tô com medo dos caras dar um spawn Eu vou quebrar isso aqui, velho Os caras não vêm por aqui, mano Não tô nessa calma Vamos quebrar aqui, ó Porque os caras vão... Tempo com medo deles rotacionar por aqui, ó Eles vêm por trás, velho Pegar todo mundo de calças curtas, mano Tô louco, time É sério Ufa, velho Peguei a ela Mano, meu Deus Eu sabia que os caras queriam rotacionar? Sabia, tava na cara Tava na cara, velho Isso Vamos pela frente, vamos pela frente Vamos estourar ali Pra dar uma visão melhor pra gente Vamos estourar aquela outra também Pra dar uma visão melhor pra gente Quebrar aqui o vidro Dá pra plantar aí na porta, não? Planta aí, tô te dando cover aqui da van Vai, filho, planta, filho Planta, pô Planta aqui, ó Solta o bomba aí, então Se você não quer plantar, planta aqui Ô, velho Calma, tá em choque Mano Tá em cima, velho Ali, ó Dá a cara, dá, Valk Caveira Valk tá em cima Isso aqui tá a interrogar Peguei a Valk Boa, jogamos demais, time Jogamos muito Boa Estamos jogando muito bem essa play aqui, velho É, Caveira Não deu pra você não, velho Já matamos 6 nessa partida E não morremos nenhuma, velho Matamos 6, mano Matamos 6, tamo bem Tamo bem Deixa aí no comentário se vocês estão gostando, galera Vocês querem que eu traga My Rebel Six, galera Deixa aí no comentário Eu tenho que saber, velho Vocês tem que pedir pra mim saber Coloca nos comentários Traga My Rebel Six Bastante like também ajuda, galera Através do like e dos comentários de vocês Que eu vou saber se o jogo Se o jogo que eu tô trazendo Vocês estão gostando ou não Então Mede o dedo aí no like E bastante comentário, galera Velho A Rebel Six é um dos jogos que eu tô mais jogando ultimamente Então, portanto, é o É o que eu tô mais jogando assim, que eu falo De FPS, né Então, galera, eu gosto bastante Então, deixa aí no comentário Se vocês quiserem eu trago sempre Pelo menos uma vez por semana Dá pra me trazer um videozinho aí do Rebel Six E aqui vamos fazer a mesma estratégia que a gente fez naquela hora, velho Vamos reforçar a parede Porque se a gente não reforça eles estouram essa parede e pegam todo mundo pelas costas, velho Aí complica as coisas pra gente Boa E aqui eu vou fazer o esquema aqui, ó Deixa ele sair dali, porque senão eu vou acabar dando TK no parceiro Só quero quebrar ali Capca, coloca outro aqui Colocar um ali Colocar um aqui Porque aqui eu quebrei, galera Porque aqui ó O cara entrou O cara entrou Já tem a visão, ó Já tem a visão que ele entrou Então pra mim já facilita muito Vou colocar Um ali Vou colocar outro aqui Já tem um ali meu Tem colete no chão Calma Deixa carregar mais um Tem que colocar um lá na outra escada, velho Acho que é o tempo de eu chegar lá O drone da Twitch, hein Perto de você aí, ó O lésbio Beleza, valeu Estou na escada Boa, bem na escada onde eu queria Montanha, subi na escada Estão comigo Natal Estão comigo Natal Estão comigo Natal Já tá subindo Estão comigo Natal Calma Estão ali Estão ali Escada Agulhas preparadas Estão de rapel aqui Estão de rapel aqui Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Às vezes Boa Nossa Jogou muito moleque E morreu Então é isso aí rapaziada Ficamos aqui primeiro Matamos 6 e damos 4 assistências E não morremos nenhuma rapaziada Então isso aqui é essa gameplayzinha Rapidinha do Rainbow Six que eu queria trazer pra vocês É uma partidinha rápida, ficamos em primeira aí Se vocês quiserem me adicionar na Steam pra jogar comigo Rainbow Six no PC galera, deixa aí nos comentários E é isso aí Então ficamos aqui ó Matamos 6, demos 4 assistências E não morremos nenhuma, então vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo, tamo junto rapaziada Valeu, falou, é nóis, fui